Bom dia, está entrando no ar o programa DRM, o programa do canal dos Livros Apócrifos. Muito prazer, meu nome é Denilson, estamos aqui todos os dias para conversar com você. Deixa eu limpar a lente aqui do meu óculos que está um pouco embaçada. Muito bom dia para vocês, pessoal. Bom dia. Mais de 100 pessoas mortas, um dos piores desastres que já aconteceu aqui. É o pior desse ano, né? Essa catástrofe que está acontecendo, ainda está acontecendo em Petrópolis. Nossa solidariedade a todo o povo de Petrópolis, as pessoas que estão nesse momento, os bombeiros. Quero parabenizar os bombeiros, as pessoas voluntárias, as pessoas todas envolvidas, a repórter, todo mundo envolvido nesse momento em socorrer as pessoas que estão fragiladas, né? É muito grande. Não adianta todo mundo sair, gente, para lá, porque a cidade é pequena. Não que a gente está falando para você não se deslocar, mas se você não tem o que fazer lá, não vá para lá porque vai atrapalhar os trabalhos de busca e resgate. A cidade é grande, tem bastante moradores lá e eles estão, de alguma forma, ajudando as pessoas. Você quer ajudar? Envie donativos. Envie donativos para as pessoas que estão precisando de ajuda. Água, cobertor, alimento, né? Muitas pessoas vão precisar, principalmente após esse evento, né? Que depois é que o governo já liberou lá o aluguel social, o governo já se mobilizou, o governo do estado já se mobilizou para ajudar as pessoas, mas toda ajuda é bem-vinda, tá? E nós queremos, puxa, enaltecer o trabalho de resgate, as pessoas, os voluntários, os moradores, os bombeiros, os polícia civil, polícia militar, está todo mundo botando a mão na massa, né? Até a repórter está botando a mão na massa, porque nesse momento não tem, nesse momento não tem, não tem quem é melhor e quem é pior, nesse momento é um momento só, né? A minha solidariedade a todo o povo aí de Petrópolis, toda a região de Petrópolis apertada, né, gente? A minha solidariedade, acho que todos os veículos de comunicação estão voltados para isso, né? Eu tenho uma outra coisa para falar para todos vocês, que também está ligada a catástrofe, né? Só que é uma forma de eu me colocar, me posicionar, porque eu tenho afirmado em todas as lives ontem, ontem à noite, a minha irmã Marta, a B, Marta, ó, obrigado, Marta, você é muito carinhosa comigo, e me ajuda muito, sabe? Eu sou ajudado por muitas pessoas, porque às vezes a gente fala, a gente fala ou comete alguns equívocos, né, pessoal? O errar é, o errar é esse errar é humano, a gente está sempre errando, está sempre, está sempre competendo equívoco, mas o gesto mais nobre é você reconhecer, reconhecer o seu erro e tentar consertar. E nós vamos agora, eu não estou dizendo que eu errei não, tá, pessoal? Eu vou, eu quero te levar, por isso que eu preciso de vocês raciocinando junto comigo, né? O livro que nós vamos ler é Apocalipse no capítulo 6, versículo 12, o sexto selo. E o livro que nós vamos ler é o livro de Tomé, Apocalipse de Tomé, agora você vai refletir comigo. Veja bem, eu vou ler devagarzinho esse texto, para a gente analisar que o evento, o terremoto, ele tem uma série de eventos antes junto, né, é uma cadeia de eventos junto chamada terremoto. Então isso pode demandar não somente os três dias que eu falei, mas esse evento chamado o super terremoto pode durar sete dias ou mais. Eu pensei que não era menos, né, que é um dia. Na verdade, o terremoto em si, aquele que vai mexer a terra, provavelmente durará um dia. Provavelmente durará um dia. Mas o evento, o super terremoto, já pode ter certeza que ele já durou, já está durando mais do que, do que esses três dias que eu tenho falado. Eu acho que eu consegui passar a ideia para vocês. Por quê? Vamos lá. Por que você chegou a essa conclusão, Denilson? Por que você chegou a essa conclusão? Por causa dessa leitura. Vamos ler comigo? Aí, depois, nós vamos migrar para o Apocalipse de Tomé. Veja, senhores, que a gente lê o Apócrifo e lê a Bíblia, para ver se bate a história. Então vamos ver se bate a história? Vamos confirmar se o Apócrifo bate com a história da Bíblia? E a Bíblia confirma o Apócrifo? Vamos lá? Então vamos começar a leitura. Está assim, o apóstolo Yohanan, que a pessoa chama de João, fala assim, eu vi quando abriu, ele abriu o sexto selo. Então apareceu um enorme terremoto. Essa foi a primeira visão do evangelista João, do apóstolo, do João, que teve a visão lá na ilha de Pátamos. Ele viu um grande terremoto acontecer. Aí, olha aí, preste atenção. Ele viu um enorme terremoto. Daí ele deu um ponto parágrafo. Terremoto. Vamos ver o que aconteceu dentro do terremoto? Vamos lá? O sol ficou escurecido como coberto com roupas de luto. O sol escureceu. E a lua se tornou vermelha como se estivesse sanguentada. Então tem, para acontecer o evento do sol, pode ser de dia, mas não tem o sol e a lua no mesmo plano. A gente até acaba vendo de vez em quando aqui. Mas o sol, aconteceu o sol aí, virou, entrou a lua e a lua ficou como sangue. Vermelha como se estivesse sanguentada. Aí, vem um outro evento. Estudo do evento terremoto, super terremoto. As estrelas do firmamento caíram sobre a terra como figos verdes derrubados de uma figueira por um terrível vendaval. Então, já é um outro evento sobre as estrelas que vão caindo. E assim, aí já é um outro evento. O céu foi recolhido como um pergaminho, ou seja, um livro que se enrola. O céu, ou seja, aquele azul que nós vemos lá no céu, ele vai ser retirado. Ali se chama-se firmamento. Ou seja, aquilo é uma capa de invisibilidade, para a gente não ver o que tem nos céus. Ó, vão cair as estrelas. A lua, o sol, ele vai se esconder. No livro do Apocalipse, ele vai dizer o que vai acontecer com o sol, que aí ele está poético. O João está poético aí. O Tomé vai descrever de outra maneira. Aí, ó, tem. O sol vai se esconder. A lua, ó, já foi dois eventos. As estrelas, três eventos. O céu vai se recolher, quarto evento. Ou seja, em cada dia que a gente está contando, haverá um desses eventos. Já não são mais um dia, digo, do grande, do super terremoto. Já estamos falando de quatro grandes eventos. Que não acontecerão no mesmo instante, gente. Não vai acontecer no mesmo instante. Você concorda comigo? Marta, obrigado. Poxa, que bom você falou isso para mim. Porque eu fiquei com medo, sabia? Não com medo, mas eu não posso passar informação falsa para as pessoas. Diante dessa situação que está acontecendo aí, que todo mundo está vendo, é um estado de calamidade, né? Não é um estado de calamidade que está acontecendo lá em Petrópolis? Ribanceira desceu um monte e a gente morreu, não foi? Não é isso? Com o evento do super terremoto, gente, ninguém estará seguro no mundo. Ninguém. Eu não estou querendo alarmar nem botar medo, não. E a Rússia falou que o céu e a terra passarão, mas as palavras deles não passarão, tem que se cumprir. Tem que se cumprir. Aí vem um outro evento, o último evento. E aconteceu que os reis da terra, os príncipes, porque até então eles não estavam se rendendo. Ah, esse é mais um evento, a gente vai passar por esse evento. E aconteceu que os reis da terra, os príncipes generais, está falando até de exército, tá, gente? Os reis, que são os governadores, os presidentes, os que comandam o mundo, os príncipes que vêm de reinado, vêm de reino, rainhas, reis. Os generais, que falam de exército, ou seja, falam de todos os tipos de poder e autoridade que existem na terra. Os poderosos, porque, tá vendo, ele fala os poderosos aí. Porque na terra tem os poderosos. Aqueles que são donos da terra. Ah, eu sou dono, eu sou dono de mais da metade dessa terra aqui. Pessoa que bate no peito, não é verdade? Não bate assim? Não tem pessoas que falam. Ah, não, o melhor investimento em você é imóvel. Compra imóvel, compra terreno. A gente vê as pessoas falando, brigando pra comprar um pedacinho de terra. Olha aí o pessoal aí, que tá morando aí em Petrópolis, pessoal, brigando por um pedacinho de terra, é um pedaço de terra minado, gente. Os poderosos, todos, enfim, escravos, aí vem descendo. Os trabalhadores, que são escravos, o trabalhador é escravo, gente. Os livres, aqueles que não trabalham, não fazem nada, eles buscaram refugiar-se na caverna entre as rochas e a montanha. Então passaram a berrar para as montanhas, ou seja, gritar, e para os russos caírem e ocultar da face daqueles que se... Ocultar eles da face da ira do pai sobre esse dia que não é, diga-se de passagem, não é a ira do pai, não. Essas idolatrizes que o pessoal tá fazendo aí, tudo isso, cara, todas essas imagens, essas idolatrizes dentro das igrejas, de usar a cruz, de botar a cruz, se ajoelhar aos pés da cruz, de ir a templo religioso, que o pai não mandou você entrar em templo religioso, tudo isso tem aborrecido o Criador, cara. Sobre a prostituição que tá grande, sobre as mortes, os homicídios, as pessoas sendo assassinadas aí, gente, que nem tá acontecendo. morrendo, pessoas estão morrendo injustamente, isso não tá passando em branco nos olhos do Criador hoje, é por isso que a profecia tá sendo feita aqui. Mas vamos ler, vamos ler a prova agora dos nobres, vamos lá? Tá no livro aqui, ó, livro apócrico, ó, esse livro apócrico aqui na página 880, O Apocalipse de Tomé, vamos ler lá, vamos ler pra gente poder, esse vídeo vai ser, quero correr com esse vídeo, porque, ô Marta, obrigado, porque você me esclareceu, assim, bastante coisa, eu fiquei muito feliz, fiquei com medo no primeiro momento de estar falando, cometendo um equívoco, mas aí você me possibilitou eu procurar essa passagem aí, que eu vou estar conversando com vocês, pessoal, sobre essa passagem, ó, olha aqui, ó, você que tem a Bíblia apócrifa aí, bota no livro dos Apocalipses, que tem vários Apocalipses, e tem aí, ó, o Apocalipse de Tomé, ó. Quem foi Tomé, Denilson? Tomé foi aquele que falou que só acreditava vendo. Não tem muitas pessoas que não acreditam no que nós estamos falando, só vai acreditar vendo? Então, Tomé é aquele que quando o pai, o criador, aliás, Iarúchoa, ele foi ressurreto, que ele, ele, ele morreu, pessoal, o Iarúchoa morreu, gente, não caia nesse conto dizendo que Iarúchoa não morreu, não, Iarúchoa, toda a Bíblia, todos os apócrifos, toda a história aponta para uma morte, porque nós morremos, vamos fazer o seguinte, pessoal, vamos, vamos, vamos ser sinceros com vocês, vocês que acreditam que Iarúchoa não morreu, prestem atenção, eu pergunto para você, para você que está aí, a gente não morre? Escuta, a gente não morre? Tem alguém que ficou para a semente? Tem alguém que ficou daquele tempo para contar se é verdadeiro ou não? Não, nós temos só os livros, né, nós temos só a Bíblia para contar. Então, tem muitas pessoas, gente, que acham, que estão vendendo a informação de que Iarúchoa não morreu, de que ele não foi para o madeiro e de que isso foi só, na hora que ele ia morrer, ele sumiu. O que vocês acham aí? Vocês acham que é isso mesmo? Se o Isaías, o Echamiarro, o Ieramiarro, o Moxaiá, o Eliarro, todos esses profetas falavam de um salvador e falavam de Isaías, então, falavam de um cordeiro, gente, um cordeiro que ele foi imolado, ele foi morto, ele foi, ele se entregou, porque o plano para vencer o capeta aqui seria vencer a morte, não fugir dela, não correr dela, porque se Iarúchoa não morre, ele ia fugir da morte, como muitos de nós temos medo da morte, você sabe que a gente foge da morte todo dia, né? Pessoal, por exemplo, agora da Serra de Petrópolis, as pessoas estão salvas, todos nós fugimos da morte, gente, todos nós corremos da morte, por que que você come? Para você alimentar o seu corpo, para você não ficar doente, porque se você ficar doente você vai o quê? Morrer. Por que que você anda, quando você atravessa uma rua, você olha para os dois lados? Primeiro porque isso já está na sua memória, né? Porque a tua mãe ensinou e falou para você, olha meu filho, quando você for atravessar uma rua, você tem que olhar para os dois lados. Tem pessoas que eu fico vendo no meio da rua que até travam, ela vem andando, eu mesmo de vez em quando acontece isso. Quando eu vendo no meio da rua, eu lembro da minha mãe falando para mim, meu filho, olha para a rua, porque muita gente são atropelada porque não olha. Vocês estão entendendo, pessoal, aonde eu quero chegar? Por isso que às vezes os meus vídeos se tornam longos, porque eu quero mostrar isso para vocês. É, eu quero falar isso com vocês. Então, nós conversando ontem, eu e a Marta, essa maravilha de pessoas, ela me fez pensar. E ela me afirmou, conversou comigo com a Adesso. Poxa, os católicos até falam isso. Aí eu tive que, eu falei, mas Marta, eu já vi isso em algum lugar e eu vou procurar e eu vou te falar. E aí, tá aí, eu já tinha lido, o meu amigo, o meu amigo Leonardo me fez lembrar também, eu perguntei, porque eu saio perguntando, pessoal. É, eu tenho assim, eu não tenho, eu não tenho vergonha de perguntar. Perguntei o Eliseu, meu amigo Eliseu. Perguntei o meu amigo Rafael, perguntei o Rafael. Saio perguntando. E aí, cheguei o seguinte veredito. Vamos ler, para você entender essa linha de raciocínio comigo. Olha só, foram vários eventos, não foram? Vamos ler aqui agora o livro de Apocalipse, testificando que está no Apocalipse 6, no sexto selo. Aí eu falei do Tomé, que ele acredita só vendo, né, pessoal? Porque a maioria das pessoas só acreditam vendo, né? Quando ele disse essas coisas, ele, Pedro, voltou a si. Ouve, Tomé, pois eu sou o Filho de Deus Pai, eu sou o Pai de todos os Espíritos. Que de mim, os sinais que estarão no fim deste mundo, quando o fim do mundo será completado antes dos, antes, escuta, antes, chega até mais pertinho aqui, deixa eu ver se eu consigo aumentar a letra, eu acho que eu não consigo aumentar a letra não. Antes que os meus eleitos saiam deles, eu sou Deus Pai e de todos os Espíritos ouve a mim e os sinais que estarão no fim deste mundo, quando o fim do mundo será completado, antes que os meus eleitos saiam dela. Então, não vai haver arrebatamento, de novo, não vai, você que é evangélico, o pastor está mentindo para você, não vai haver arrebatamento antes que aconteça de todo mundo morrer, em outras palavras, todo mundo terá que morrer. Esse arrebatamento será na grande, aí vai voltar ao mundo espiritual e será o grande amargedom, gente, aonde as almas que foram separadas, elas serão arrebatadas, as almas. Por que elas serão arrebatadas? Porque todas as almas vivem aqui na terra, você está entendendo, pessoal? Todas as almas, elas não sobem, o que sobe é o espírito da pessoa, as almas ficam aqui na terra, então todas as almas, as almas, não vai ter corpo mais nenhum, porque corpo não sobe, corpo não entra no paraíso. Todas as almas, de todas as almas, pessoal, aquelas que estão no descanso, que já foram para o descanso, aquelas que vão ver a tribulação, que estarão aqui, que não serão arrebatados, ninguém será arrebatado, aí sim, depois que todos passarem pelo crivo da morte, todos passarem pelo crivo da morte, aí sim haverá a grande batalha do amargedom, porque todo mundo estará no mundo espiritual, e no mundo espiritual todos verão face a face ao criador. Nós veremos Iarro, e veremos os adversários de Iarro. Vocês estão entendendo agora? Nós vamos ver os adversários do criador do céu e da terra, nós vamos ver quem você conhece como Lúcifer, o diabo, o Satanás, porque todos eles, o diabo, gente, ele foi colocado nele a forma de um dragão, assim como o Terron é um dragão, é uma serpente beliscosa, essa figura dragão, ela não está relacionada aleatoriamente nas escrituras, nós temos um país que adora o dragão, vocês estão entendendo? Adoram quem? Quem é o dragão? Quem é o dragão, gente? É o Lúcifer que está preso, ele está preso no Sheol, ele está acorrentado porque o nosso Salvador morreu e venceu a morte, tomou o cetro da vida-morte, na mão da morte, do inferno e acorrentou, eu li isso para os senhores agora, ele está preso até ele ser liberto para vir para esse mundo, para reinar nesse mundo, porque esse é um acordo, não me pergunte por que, esse é um acordo entre Iarro e o primeiro ser criado, ele é tão bondoso, como essa terra, esse paraíso que estava sendo criado aqui, foi para Lúcifer e o pai criou os homens para começar uma nova história, ele não se permitiu quebrar a palavra dele, ele vai deixar esse cara reinar e esse cara será um reinado de muito sangue, de muita desgraça, de muitas tormentas, vão ser tempos muito difíceis, por isso que a Bíblia fala que os tempos serão difíceis, serão três anos pessoal, e aí tem uma parte boa que a gente pode ler, porque de repente os tempos seriam abreviados, porque dependendo de como o capeta vai vir, de como a perseguição será tão intensa, o pai vai abreviar esse sofrimento, ele vai falar, chega, eu já te dei a sua oportunidade, você continua com a maldade, então eu vou acabar agora com tudo, e aí vamos falar dos três dias, que eu sempre comento sobre os três dias e vocês vão ler junto comigo aí, vamos lá, vamos a leitura, então quando o fim do mundo será completado antes que os meus eleitos saiam dele, digo-vos, digo-te abertamente, o que agora está prestes a acontecer, isso está prestes a acontecer gente, olha, por favor, olhem para essa cena aí que está havendo em Petrópolis, o que vai haver, não sou sensacionalista não, quem está falando é a escritura, eu não estou chegando aqui e falando assim, o Denilson resolveu, de sua vontade, sair e ficar falando um montão de besteira pessoal, um montão de mentira para as pessoas, ou um montão de invenção para as pessoas, não, está escrito aí, está escrito na escritura, você acredita que isso aqui é a palavra do Criador, você acredita que isso é a palavra do Criador, acredita? Então, está aqui, está escrito aqui, está escrito aqui, você acredita que isso aqui é a palavra e que isso aqui se cumpre, você acredita? Então, está escrito aqui dentro, e os livros que deveriam estar aqui dentro, que são esses apócrifos, confirmam o que está escrito aqui no livro de Apocalipse digo-te abertamente o que está prestes a acontecer com os homens o príncipe, os escuta agora para os adivinhadores aí de plantão, os príncipes dos anjos não sabem quando aconteceram esses fatos gente, nem os anjos nem e a ruxa sabem quando isso vai acontecer então não adianta me perguntar gente Denilson, qual é a data que o anticristo vai vir? qual é a data que a besta vai vir? quando é que vai ser a marca da besta? quando é que as pessoas já estão com a marca? gente, ninguém sabe, nem o filho do homem sabe, você quer adivinhar? ah, para com isso gente eu ainda um tempo pessoal dá um tempo gente a coisa vai ser séria, a pessoa quer adivinhar você vai fazer o que? vai sair correndo? vai falar para todo mundo? os príncipes dos anjos não sabem e digo-te e quando acontecerão esses fatos pois estão agora escondidos deles, então os reis dividirão o mundo entre si haverá grande fome já houve grande fome? ó, haverá grande fome já houve grande fome na terra gente? já aconteceu de pessoa ficar sem comida para comer? já aconteceu? não, né? não aconteceu grandes peste nós tivemos uma peste agora, mas aqui a bíblia está falando de grande peste o que que é grande gente? não vai ser uma pandemia, vai ser uma grande sabe o que é peste gente? todo mundo vai ter claro, aqueles que não tiver a proteção de arro e quem tiver a proteção se tiver vai ser curado muitas tormentas na terra muitas tormentas nós estamos vendo aí olha a chuva caindo aí você sabe como é que foi a descrição dessa chuva em Petrópolis? foi assim isso segundo os meteorologistas tinha uma nuvem cheia d'água que ela estava sendo empurrada pelo vento segundo informações deles estava sendo empurrada pelo vento para o mar só que quando chegou em cima de Petrópolis o vento parou aí o que aconteceu com aquela nuvem aquela tromba d'água caiu em horas caiu choveu choveu em poucas horas o que deveria chover em um mês caiu em cima da cidade ou seja as encostas sofreram e aí você já viu 80 casas pessoal desceram de uma vez só em um deslizamento eu estou muito triste a gente sabe que todos nós vamos todos nós vamos morrer um dia mas eu estou eu estou eu não sei a minha alma está angustiada então os reis dividirão o mundo entre si então haverá uma divisão de reino haverá divisão de reino o que é reino é governo o que é governo país os dois grandes países vão dividir o mundo haverá grande fome haverá grandes pés e muitas tormentas na terra vocês já estão vendo as tormentas aí acontecer e os filhos dos homens serão feitos escravos em todas as nações e perecerão pela espada então os filhos dos homens serão escravos os hebreus serão escravos e muitos perecerão pela espada haverá grande desordem na terra haverá grande desordem na terra ou seja ninguém vai controlar será um será uma anarquia total pessoal e quando a hora do fim se aproximar haverá grandes sinais no céu durante sete dias então o terremoto o grande terremoto não vai ser o super terremoto não será três dias não serão sete dias porque serão uma sequência de evento olha só aí está falando aqui os poderosos do céu os poderes do céu serão colocados em movimento então o primeiro que vai acontecer vai ser o poder do céu lá do firmamento de tudo serão colocados em movimento então ao se iniciar a terceira hora do primeiro dia haverá uma voz poderosa forte no firmamento do céu lá em cima no céu inteiro então choverá sangue sobre a terra inteira e estes são os sinais do primeiro dia então está vendo o evento do super terremoto vai ter no seu primeiro dia um evento de chuva de sangue no segundo dia a grande voz ressoará no firmamento do céu e a terra será deslocada do seu lugar a terra que eles falam que gira que é uma bola girando que isso é a maior história que conta a terra é fixa gente ela vai ser deslocada do seu local ela vai ser tirada do local como se alguém arrancasse ela da onde ela está presa e os portões vamos lá e no segundo dia uma grande voz o firmamento do céu e a terra será deslocada do seu lugar e os portões do céu serão abertos no firmamento do céu lá em cima do céu do leste a fumaça de um grande fogo enromperá pelos portões do céu lá por cima e cobrirá o céu inteiro até o oeste ou seja leste e oeste uma fumaça vai cobrir o céu inteiro e nesse dia haverá medo e grandes terrores no mundo esses são o sinal do segundo dia no terceiro dia por volta da terceira hora haverá uma grande voz do céu e as profundezas da terra rugirão o centro da terra dos quatro cantos do mundo em tudo quanto é lugar os pináculos do firmamento do céu serão lá em cima tá o espinaco serão escancarados e todo o ar ficará cheio de coluna de fumaça como se quebrasse um alicerce e tivesse que implodir um lugar um cheiro extremamente maléfico de enxofre durará até a décima hora e os homens dirão achamos que o final está chegando para achamos que o sinal está chegando para que pereçamos estes são os sinais do terceiro dia ainda é o terceiro dia e na terceira hora do quarto dia o abismo derreterá e escorrerá da terra do leste ou seja o abismo que é trevas ele vai ele vai derreter então a terra inteira tremerá tremerá a terra inteira tremerá antes a força do terremoto antes da força olha só os eventos eu falei de três dias super terremoto tem mais dias quem falou isso foi o apóstolo Tomé tá bom pessoal nesse dia os ídolos pagões cairão com toda a construção da terra diante da força do terremoto esses são os sinal do quarto dia então haverá um grande temor primeiro para poder essas imagens idólatras caírem em construções vai acabar tudo mas no quinto dia na sexta hora repentinamente haverá trovoadas no céu e os poderes da luz faiscarão e a esfera do sol a esfera do sol explode você imagina eles deixarem esse livro aí na bíblia e você entender agora que o sol vai explodir agora você está entendendo porque que aquele país vermelho que adora o dragão fez um sol vocês estão entendendo agora o sol explodirá e grande escuridão cairá sobre o mundo inteiro o ar ficará triste sem sol e lua e as estrelas pararão isso no quarto dia o seu trabalho e nesse dia todas as nações verão como se estivessem envolvidas dentro de um saco e desprezarão a vida nesse mundo ou seja vão querer morar em outro lugar por isso se fala tanto em Marte agora só vocês pegarem o fio da meada esses são os sinais do quinto dia que na quarta hora do sexto dia haverá uma grande voz do céu e o firmamento do céu se partirá do leste ao oeste e os anjos do céu espiarão a terra pelas fendas do céu e todos os homens que estão na terra verão as hostes angelicais olhando do céu então todos os homens fugirão das tumbas e esconderão dos anjos o que será hein pessoal o pessoal vai ver anjo e vai correr se anjo tem asinha se anja bonitinho é loirinho gente vou falar outra coisa pra vocês por favor que foi colocar na nossa cabeça anjos são seres horrendos gente são tem um aí na internet agradecer a irmã Adriana ela colocou lá um anjo um querubinho que tem seis asas gente ele tem seis asas imagina um ser um bicho com seis asas e sei um montão de olhos olho olho grandão nessas asas sem corpo sem nada olho um montão de asas com esses olhos voando esse é um né porque cada um tem uns que tem cara de leão outros tem cara de renocerante é mais ou menos os seres celestiais os anjos eles tem aparência não são todos né são são classes dele o pai criou diversas formas gente nós só pra você ter uma noção nós somos privilegiados porque nós temos essa aparência porque nós nós somos semelhante ao criador eu sempre falo isso né nós somos semelhante nós temos você meu amigo aí você tem a semelhança do criador e isso causa uma revolta nesses anjos caídos gente eles tem uma inveja eles queriam ser a gente sabia disso porque eles queriam ser o criador eles queriam ser Deus principalmente a turma que seguiu aí o Lúcifer eles querem ser maior do que o criador e quando eles olham pra gente eles falam por que eles tiveram a oportunidade porque é inveja por isso que a inveja é uma desgraceira na vida tem gente que inveja tudo gente você sabia que tem gente que tem mais tem mais inscrito no canal no canal dele do que no meu canal esse canal que nós criamos com o nome da força de arruxo você acha que tem gente tem mais gente do que eu inscrito no canal que tem inveja do meu canal tem inveja do trabalho que eu faço não me veje não me veje trabalhe pare com isso inveja não é do papai do céu não desculpa tá gente falando umas coisas dessas só pra você ter uma noção como é esse negócio o ser humano é invejoso por exemplo as vezes o cara tá com uma mulher linda mas ele tem inveja do camarada do lado que tem uma mulher feia pra caramba tem gente que tem inveja de família tem gente que tem inveja de carro tem gente que tem inveja de casa tem gente que tem inveja de tudo e a inveja fez o Lúcifer cair gente com aquela raça de demônios lá se tornaram demônios que eram anjos por causa da inveja o firmamento do céu se partirá de leste a oeste e as hostes angelicals vão estar olhando do céu pra gente todos os homens fugiam por isso que os homens vão fugir porque eles não vão entender eles vão pensar que é bicho que é monstro que é alienígena que essas coisas todas porque vai acabar gente vocês vão ver o mundo como ele é ou seja o mundo espiritual estará à vista de todas as pessoas e se esconderão dos anjos justos e dirão ó que a terra possa abrir e nos engolir pois essas coisas acontecerão como nunca antes deste mundo que foi criado nunca vai acontecer o que vai acontecer então eles me verão descendo de cima na luz do meu pai com o poder louvado seja a roxa e a hora dos santos anjos então a minha chegada as comportas do fogo do paraíso que está aqui na terra serão abertas pois o paraíso está cercado de fogo o paraíso está no lugar cercado de fogo gente e este é o fogo eterno que devorará o globo terreno e todos os elementos do mundo então só o paraíso permanecerá intacto então os espíritos e as almas dos santos sairão do paraíso e virão para a terra inteira e cada um ir para o seu próprio corpo aonde foi colocado e cada um deles dirá que jaz o meu corpo e quando a grande voz desse espírito for ouvida haverá já vai haver outro terremoto por toda a parte da terra e pela força desse terremoto as montanhas serão abaladas de cima as pedras de baixo então cada espírito voltará para o seu próprio veículo os corpos dos santos que dormem e acordarão então seus corpos serão mudados a imagem e semelhança a hora dos anjos e o poder da imagem do Pai Santo então eles vestirão a veste olha aí que coisa linda que vai acontecer eu me atrivo a dizer que nós receberemos um corpo modificado aqueles que permanecerem firme no caminho chamado Ia Roxua então eu quero dizer para todos vocês que eu não de repente eu não soube me expressar falando que serão três dias os eventos durarão sete dias o terremoto provavelmente deve demorar 24 horas em suma a nossa amiga Marta ela tem razão então eu agora quando eu eu me retratar nas redes sociais no Youtube eu vou falar como está na escritura um grande terremoto ele não deu tempo não deu dia não deu hora o discípulo Tomé como ele era o mais incrédulo no meio dos discípulos ele teve a revelação de Ia Roxua mas aí está na conta de vocês tá bom gente e que vocês tenham um ótimo dia e que vocês possam repetir sobre essa palavra tá um forte abraço fique na paz hein pessoal fique na paz